Ah, é uma alegria, né, ver mais um paciente curado de HIV, o quarto que nós temos aí com essa tecnologia, com essa forma de terapia. Podcast, entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Cura da AIDS. Quando no mundo se imaginava que um dia pudéssemos chegar e abordar este assunto com este título? Pois bem, é um assunto que hoje abordamos com o nosso convidado, doutor Rodrigo Molina, ele que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, que repercutiu conosco justamente sobre mais um caso, o quarto no mundo, em que os médicos declararam o paciente curado do vírus do HIV. Eu convido você para acompanhar essa entrevista no Revista Brasil, da Rádio Nacional. Sou Walter Lima, âncora do programa. Espero por você. Quando deparamos com a notícia tão positiva como essa, podemos alimentar a esperança de que um dia a cura total do HIV vai chegar, doutor Molina? Ah, é uma alegria, né, ver mais um paciente curado de HIV, o quarto que nós temos aí com essa tecnologia, com essa forma de terapia. Infelizmente não é uma terapia para todo mundo, mas com isso se aumentam as pesquisas do que pode ser feito para que a gente consiga a cura o mais rápido possível. Quando o senhor fala que essa não é uma terapia ainda para todo mundo, o que o senhor quer dizer com isso, doutor Molina? É porque esse paciente, né, como os demais, principalmente o nosso primeiro paciente, aquele lá de 2011, né, o Timothy Dalton, o Timothy Brown que se curou lá, que era um paciente de Berlim, eles fizeram transplante de medula para tratamento de um câncer, né, de uma leucemia. E aí, utilizando tecnologia, os conhecimentos científicos, conseguiu que ele recebesse uma medula de um paciente que tinha uma resistência natural ao HIV. Então, isso não é fácil, né, o transplante de medula, ele tem indicação, é um tipo de tratamento para a leucemia em que tem muito risco. Então, por isso que a gente não consegue fazer para todo mundo, porque eu preciso que haja uma doação de uma medula compatível e que seja resistente ao HIV. E pelos dados recentes fornecidos pelas Nações Unidas, indica perfeitamente que a AIDS ainda não tem a cura, a cura total. Tanto que no ano passado, segundo os dados aqui das Nações Unidas, 650 pessoas morreram no mundo por complicações devido justamente ao HIV. Ou seja, a forma de tratamento, quem ainda tem, portanto, o HIV tem que continuar com o tratamento tradicional, com o que é ministrado aqui no nosso país. Ou seja, é importante que este paciente continue seguindo realmente essa forma de tratamento, doutor Molina? Sim, isso é o mais importante. Os pacientes que têm o diagnóstico de HIV, a gente sabe que o HIV é uma doença crônica. Se o paciente fizer o tratamento corretamente, utilizando as medicações, ou seja, os antirretrovirais, eles não vão ter complicações, vão ter uma restauração do sistema imunológico. Porém, ainda não é um tratamento de cura, mas ele controla bem a doença e a pessoa pode ter uma vida normal. E lembrando, né, que quem trata o HIV e mantém o vírus indetectável no sangue, essa pessoa não transmite também. Então, por isso que é importante que as pessoas façam o tratamento correto, porque impede o aumento do número de casos, porque essa pessoa não transmite. E, claro, ela vai ter uma vida muito saudável, uma vida normal. Quando o senhor fala que ela não transmite, a pessoa que segue esse tratamento não transmite, portanto, aí o vírus. Quando o senhor fala que segue é uma vida normal, em todos os sentidos, inclusive dentro do campo sexual, doutor Molina? Sim, sim. Todos os estudos mostram que as pessoas que fazem uso do antirretroviral mantêm o vírus zerado no sangue, porque o antirretroviral faz isso. Destrói o vírus que está no sangue, né? E com isso ele não consegue replicar e a pessoa não consegue transmitir. Então, as mulheres com carga viral indetectável, elas não transmitem se ficarem grávidas, suas crianças nascem sem HIV, o casal também não vai ter na transmissão, na relação sexual. Então, por isso que é muito importante que as pessoas façam o diagnóstico, primeiro saibam, aqueles que têm HIV, saibam que têm HIV e que elas façam o tratamento correto. Nós também estamos com o nosso âncora no Rio de Janeiro, o Nacional Rio, o César Fatioli, também converso com o senhor, doutor Molina. Vamos lá, César. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Walter Lima. Doutor, essa terapia de células-tronco, ela é a principal perspectiva de uma cura, não apenas um tratamento para AIDS? Sim, nós temos outras pesquisas, inclusive uma pesquisa extremamente promissora no nosso país, feita pelo professor Ricardo Dias, da Unifesp, em que se usa medicamentos. Nesse caso, ele não usa a terapia de células-tronco, não usa o transplante de medula, mas ele usa medicamentos que tiram o vírus daqueles santuários, vamos assim dizer, que é onde a medicação, o antirretroviral para tratamento não atua. Ele usa outros medicamentos, usam vacinas e aí tira esse vírus desse santuário para que o antirretroviral possa destruí-lo. Ele já tem pesquisas bem promissoras, já apresentadas nos maiores congressos de AIDS no mundo. Então, temos outras perspectivas, sim. Qual estágio do Brasil, fora essa pesquisa do doutor Ricardo Dias, somos um centro importante? Há pouco tempo, nossos programas de combate à AIDS, pela amplitude e a universalidade, eram elogiados internacionalmente. Isso foi mantido ou as mudanças de orientação na saúde pesaram contra? É, nós tivemos uma perda, um tanto importante do programa, né, de AIDS, porque ele se juntou com outras doenças crônicas. Então, claro, a verba acaba diminuindo porque ela fica dividida entre outras doenças. Mas o Brasil, sim, ele é um baluarte da terapia antirretroviral no Brasil, do mundo, né. Ele, é, o controle, o fornecimento de medicações pelo SUS, algumas medicações nós não temos, até pelo preço e dificuldade de aquisição. Mas se a gente comparar o Brasil com a maioria dos países, nós estamos ali no, colocado como em primeiro mundo, para tratamento de AIDS. Obrigado, Walter Lima. Doutor Molina, para que possamos encerrar, pode-se dizer hoje de que o HIV não é mais uma sentença de morte? Quer dizer, fato que, alguns anos atrás, quando se recebia esse diagnóstico, era um desespero total. Quer dizer, hoje, pode-se dizer isso? Ou seja, que o HIV não é mais uma sentença de morte? Não podemos, com certeza, né. Hoje, a infecção pelo HIV, tanto que a gente não fala mais, né, em pacientes com AIDS. A gente fala assim, pessoas vivendo com HIV. Com o tratamento que nós temos, e, assim, excelentes medicamentos, hoje é possível fazer o tratamento com um único comprimido por dia. Aquele coquetel de antigamente, 25, 26 comprimidos, não é mais utilizado. Então, hoje a gente tem tratamento muito mais eficaz, com poucos efeitos colaterais, e que vai dar uma qualidade de vida excelente e uma expectativa de vida igual a de quem não tem HIV. Basta que a pessoa faça o seu diagnóstico e faça o tratamento correto. Só para repercutir com o senhor, doutor Molino, um caso de polícia que ocorreu no estado de Goiás, mais precisamente na cidade goiana de Pontalina, onde um homem de 37 anos foi autuado em flagrante, está preso, inclusive após passar por uma audiência de custódia, porque ele é acusado de estar, ser portador do HIV e ter tido relacionamento com várias mulheres, até agora, cerca de 10 denunciaram o caso à polícia, e 5 delas já foram, de certa forma, contraíram, portanto, o vírus, e ele está preso, portanto, por ter justamente tido essa prática enquadrada como lesão. Mas a pergunta é a seguinte, entre os parceiros, existe realmente ainda a necessidade de se conversar a respeito deste assunto, ter realmente as medidas preventivas para evitar justamente que tenha esse tipo de surpresa, doutor Molino? Não, com certeza, né, é sempre importante que a pessoa, né, num relacionamento, ela conte, né, o seu diagnóstico, não mais se aquele relacionamento vai se manter, mas, apesar disso, o mais importante é que as pessoas se previnam, né, façam prática, tem a prática sexual segura, usem preservativos, hoje nós temos também a PrEP, né, que a profilaxia pré-exposição, em que a pessoa que não tem um HIV toma medicação para não contrair, caso ela tenha riscos para isso, então há várias formas da gente abordar. O problema é quando a pessoa sabe que tem um HIV, ela tem uma relação sem preservativo, que ela está expondo outra pessoa. Um é aquele que não sabe, ele não sabia do diagnóstico dele, expôs outra pessoa, né, isso a gente não pode condenar porque nem ele sabia o diagnóstico dele. Agora, a partir do momento que a pessoa sabe que tem um HIV, ela tem que preservar a vida do outro, né, usando preservativo, tendo prática sexual muito mais segura. Doutor Rodrigo Molina, é sempre um prazer conversar com o senhor, mais uma vez aqui os cumprimentos da emissora, até uma próxima, doutor Molina, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor pela gentileza. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.